Essa música eu escrevi num momento de turbulência Ela é mais ou menos assim O amor é um sentimento Que nem sempre traz felicidade Teria alguém se apaixonado ou amado Sem nunca ter sofrido, chorado No final de um grande amor sempre vem a solidão Se é que um grande amor um dia chega ao fim O coração nem sempre responde a razão Ou melhor Ele nunca responde a razão Como eu queria entender Esse meu coração Amar sem ter razão E não quer te esquecer Queria terminar Parar de sofrer Seguir outro destino Mas todos os caminhos Me levam pra você Não sei o que estou fazendo Nem se vai ser melhor Estou indo embora Te deixo agora Com um bilhete de adeus Por causa de você Foi que eu aprendi Que a melhor saída é viver a vida Longe de você E do seu amor Que me faz sofrer Quero ouvir só vocês cantando bem forte Que me faz sofrer Quero ouvir só vocês cantando bem forte Sofro a cada momento Cada pensamento Que me lembra você Você com seus beijos me aquece E me enlouquece De tanto prazer E que depois me ignora Parece que gosta De me fazer sofrer Eu queria entender Esse meu coração Amar sem ter razão Viver na solidão E não quer te esquecer Queria terminar Parar de sofrer Seguir outro destino Mas todos os caminhos Me levam pra você E aí